A Polícia Civil, com o apoio do serviço reservado da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de homicídio cometido por uma mulher. Segundo o Ministério Público, a acusada tem 54 anos, os policiais receberam a denúncia de que a investigada poderia estar escondida em Caratinga ou, talvez, estivesse em Ubaporanga. Mas ela estava mesmo na cidade de São João do Oriente, onde foi presa. Após cumpridas as formalidades legais, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça e naturalmente será recambiada. Aí há a Justiça do Rio de Janeiro, a comarca lá. Onde é que cometeu o crime? Qual que é a comarca? É lá que vai responder, né? Ah, vou cometer o crime no lugar tal, vou correr para o lugar tal. As polícias trabalham com interação aí, ó. Interação e integração aí. Minas e Rio, para cumprir o mandado.